Vídeo meia um aí ó, vendo vocês me chamam, vocês me convidaram, me convidaram a assistir esse vídeo aqui, mano Vendo o setup dos inscritos com o Icaro, o Tiba e o Ircote Salve, salve família Perdeu o like, segue não já Só nesse salve, salve família Tô aqui com a rapaziada aqui, tô com o Icaro, com o Scott, com o Tiba E comigo Eita setup pôr Ai, eu com ele Muito, o vídeo de hoje é muito foda, eu twittei isso aqui em abril de 2022, eu esqueci de ver esse vídeo Ah, porra, faz tempo, hein? Caralho, eu quero muito ficar Mais um ano, meu Deus E aí eu falei, queria muito fazer um vídeo em live criticando, tá? Essa é a palavra que eu... Ele botou ali, tá certo Criticando o setup da rapaziada Então assim, todo mundo aqui vai descer a lenha no setup mesmo Se tiver um PC de menos de 10 mil reais, a gente vai falar mal, entendeu? Aham, eu já falei, ó Se não tiver um water cooler, um RTX Water Slade Nem olha, nem abre Nem abre essa desgraça aí Olha aí, o primeiro tweet já tem assim, ó Seria esse o incentivo que eu precisava pra lavar o meu mousepad Boy, meu mousepad eu comprei tem uns 4 anos, mano Eu fui lavar semana passada porque... Tava ruim até de encostar porque tava cheio de poeira, tá? Mas não tava sujo, só tava empoeirado Mano! O computador! Mano! Ei doido Lava que nem aquela... Aquele vídeo da indiana lavando o notebook assim E eu vou expor meus arroba aqui, viu? Ó, primeiro setup, hein? Mano, tem um pedaço de queijo bem grandão ali no meio É um queijo palho, velho É um queijo palho no meio do setup, ó Mano É um sabor Ali, ó, tem um bonequinho ali no lado da terra Ah, é biscuit, é biscuit, não é? Ah, biscuit Mano, a mesa já é bonitinha, o teclado bonitinho, ó Ó, parece o meu teclado, inclusive Essa é a minha casa, né? É mesmo Eu não entendi essa lição no Aldo e... De vez em quando ele tá falando dentro do banheiro Olha 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 Aí passou o Discord aqui, tava assistindo a minha live Ó Olha lá Ó, o que eu faria? Eu tiraria metade dessas arrumas de coisa e bagunçada Não gosto de nada na mesa Juntaria os monitor porque os monitor tão muito separado A gente vai dar uma nota pra cada um no final, tá? Tá bom Tá Isso É, juntar os monitor... Mano, monitor... Dois monitor separado pelo microfone Isso aqui é um crime, já perde uns pontos aqui É, meio ruim mesmo Traço do microfone bem no meio da mesa É foda É macho aí, não É verdão, você é bem no meio mesmo Tem duas réguas não tão alinhadas Tem um cabo USB aqui O bicho, ó, aqui, ó O bonequinho aqui não tá nem em pé Tá deitado Até o boneco desistiu Cara, que bastão verde aquele ali que tá em cima do mouse, cara Mano, eu acho que ele bagunçou pra mandar essa foto Não, ele deve ter bagunçado pra mandar a foto O meu tá bagunçado, mas não é porque não Fazer de cueca Fazer de cueca Eu esqueci que eu tava só de cueca, ó Vou ter que editar o vídeo Oh, meu Deus do céu Se você não viu nada Foi porque eu fui machar minha mesa e passou de cueca Ah, mano Ei, namoro Eu acho que ele bagunçou Mas deixa eu ver se eu vou editar amanhã essa porra Deixa eu mostrar pra vocês A minha mesa tá bagunçadaça aí, ó Aí, ó Pacha de dente e ovo e sacola e água e lixo e os caras Mas, ó, agora eu tenho um instante pra guardar minhas coisas Isso tudo aqui, ó Isso tudo que tá aí, ó Isso tudo que tá aí Ficava... Ficava aqui na minha mesa Inventa essas coisas, mano E tem um copo de Budweiser Ah, é a cerveja Tem um copo de Budweiser com umas coisas Eu não sei se eu critico tanto assim Ó, como eu começaria, eu pegaria um guindaste Passava em cima E aí eu começava tudo zero Passava em cima, massa Não, ó Peraí, peraí Eu vou falar pontos positivos A mesa é bonita A mesa é bonita A mesa é bonita É claro, é bonito Mano, ó Oxi Não, mano Aí só tá faltando a organização Não, mano É só organizar Bota essas tintas num canto As coisas no outro, entendeu? Bota tudo de um lado A barra de sabão no outro lugar Organizou Fica um setupzinho massa, tá ligado? É E trocar o mouse Porque o mouse não acende O mouse não acende Esse mouse é ruim É, é amadorismo Mouse não acendeu Ei, doido Meu mouse não acende não Pode trocar também E aí, esse cara que você trouxe pra avaliar Ó, primeiro que já tem aqui um Que que já vai ser aqui Indacu Menino Censura É, censura na moral mesmo Que que é Indacu? Pesquisa aí Não botar nada não Tem um calendário aqui Do ônibus Do Caio Do ônibus Caio, tá ligado? Peraí, peraí Por que que o calendário tá escrito ali, ó Calendário 2022 E embaixo tem 2021 Ah, mano É aquele calendário que é 2021 Só que a última página tem um bem pequenino Ah, peraí O cara reutilizou o calendário, mano O cara em vez de comprar outro calendário Usou a folha final E compra calendário Quem compra calendário, pô? Caraca, é isso, hein? Não, mas tá minimalista Ei, esse fone de ouvido aqui É um dos piores fones de ouvido já criado Pela história da humanidade É não, tá? É não, é não É não Mas qual lado dele é boa É um mês Um lado para o Sinapa É, mas era bom Tá doido isso aí Aquele que arranca a sua orelha Ele machuca doido Tem que tirar só essas cuecas E o negócio O que é isso? É verdade Ela largou duas cuecas Se for do setup Mas eu achei conceito que é tudo madeira É rústico É, também é rústico e minimalista Eu curtiu E eu gosto dessa barra de chocolate que tem aqui também Ah, então tá bom É um ponto positivo no setup Ponto positivo É, tirando o da o cu e as cuecas Da o cu errei, boy É isso aí Nota, nota, nota Todo mundo Nota de todo mundo A gente nem deu pro outro Mas foda-se Acho que oito Eu vou de oito Sete porque eu tô exigente Eu sou muito exigente Eu vou dar cinco Cinco e meio Sete e eu? Caralho O cara tá dando cinco Tá, eu vou dar nove, véi Caralho Caralho Eu aprecio o minimalismo Tem mouse e o índio já tá oito Ah, tem outras fotos aqui Tem uma foto desse Olha A cadeira Aí, ó Dez, dez Aí Dez, dez Subi pra nove Subi pra nove Tu é doido, rústico demais, mano Eu queria ir morar Uma casinha dessa Mano, manteve tudo de madeira Até a cadeira Nota, ó Até a cadeira Não, é dez Dez Não é acreditável Muito bom Totalmente, totalmente Eu acho que isso aí é a casa do Iron Paul É tudo de madeira É do Ele saiu do Breaking Bad Foda, foda Gaveta misteriosa Ah, é álcool Ainda cu é álcool Aí, ó Ah, mano Tá cálcool 70% no nariz Gaveta misteriosa ali Olha É, velho É aí, ó Foda Ah, é pano pra limpar Ele limpa o pulo É, pô E com o cu ali, ó Tem que limpar o PC com cueca Aí, ó Uma coisa que tá Tá bem limpinho, viu Mano, você viu ali, né É verdade Calendário com foto de ônibus É mesmo, mano É, isso mesmo Caraca, que foto Aí, ó Já tem um risco de incêndio aqui Meu Deus, que bagunça Que bagunça da peste Olha cá, isso aqui já Se der mal contato em um negócio aí Já pode chamar bombeiro É, o calendário de gás O calendário de gás O calendário de gás É de 2023, velho Não, o Twitch foi feito em 2022 É que é fã do RPG do Cellbit Já perde uns pontos também Já perde uns pontos Infelizmente Fã de verdade tem que ser do Ordem Normal Mas é fã do Tartaruga Ninja Então já ganhou ponto Ganhou ponto Ganhou, perdeu Então equilibrou, né Ganhou, ganhou, perdeu Ficou neutro É, eu só não gostei Já ganhou ponto comigo Porque é organizado Se eu botar uma foto dessa daí Do meu setup O inscrito meu Prova, mas já botaria logo assim Do lado do Viagra Desgraçado É, mas não tem nada escrito Nos post-it também Não, porque ela já realizou a tarefa Não, ela já realizou a tarefa É verdade, é verdade Não, ela arranca Arranca e joga fora Mano, aquilo ali é uma lixeira Tem um balde rosa Então, dude É isso aqui que eu ia falar Tem tipo Uma lixeira Uma lixeira em cima Mas em cima da mesa Ó, tem vitamina Tem mangá Tem mangá Tem mangá Tem mangá Tem mangá Tá deixando cola em cima da mesa Ai, não, deve ser colírio Não, é remédio de nariz ali Naquele potão ali É, um naridrinho Uma parada assim Eu acho que é colírio Mas eu acho que o item mais importante aqui Foi o O que eu falei O meu campeão é 10 vezes O calendário do gás Deu um ponto Deu um ponto Qual a nota de vocês Só pra finalizar É, mas que bagunçado Cara, acho que eu vou de Eu vou de 7 Só pela gaveta manchada Mas eu vou de 7 Oxi O Antônio tinha reparado nisso Tá com você, mano Eu vou de Eu vou Vou Vocês 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 Perfeito Não meia O que? Ó, eu gosto de legenda Mano, então Legal, legal 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 Tem um vilão Tem um flight radar dos aviões Já ganha uns pontos aí comigo Caralho Oi, o tecladinho Oi, o tecladinho Oi, o tecladinho Caralho Caralho Deu um uno ali, ó Deu um uno ali, ó Ei, mano Tem só as coisas necessárias aí, viu Isso Isso é massa Isso é massa Violão aqui ainda Violão Agora que eu vi Dois reais Com o Tony da TV Com o Tony Ó o lixo, ó o lixo Eu Riscado Lixo Eu achei massa, ó Tem uns dadinhos de RPG Ei, massa, ó VR ali, ó What the fuck Olha Não, mas peraí Deixa eu só criticar o negócio Desse setempo O cara tem um VR Quest 2 E tá com essa cadeira ainda Mano, essa cadeira E essa mesa Essa é clássica, mano Essa é clássica, mano Essa é clássica, mano Essa não tinha gaveta Ei, mano, pode crer E essa cadeira tem cara De ser mó baixinha, tá ligado Cara, que trica Entra meu boné, mano Tá calor aqui Ei, mano Ei, mano Trocar só essa cadeira E essa mesa aí Eu gostei desse detalhe aqui Que tem um paninho aqui Embaixo da garrafa Pra não escolher Ah, não é O paninho citrin É um remédio? É de sonozinho, né Pra ficar cheiroso Ah, é litrin Eu achei massa É, eu vou dar um sete Pra esse aqui, mano Sete Eu vou dar oito e meio, vai Tirando a cadeira Oito e meio Mano, sete Porque não tirou o lixo, né Se tiver tirado É verdade, pô Podia ter tirado o lixo Dá um oito, vai Oito, oito Tem um Shrek ali no lixo, mano O quê? É um Shrek? Poderia, mano Que que é aquilo ali? Que que é isso aí? É uma garrafa Parece que o Lula Molusco Bonitão Ei, dois Calma aí Não, tipo assim Parece até que vai começar bem, né Tá tudo tipo assim Eu tô com medo Eu dei um boneco de satanás Meu Deus O que que aconteceu com essa mesa? O que aconteceu com essa mesa? O que aconteceu com essa mesa? Meu Deus do céu Tem um ring light pra baixo ali, ó Tem ring light que tá Mano, tem um ring light pra baixo, véi O que aconteceu aqui, véi? Mano, na moral, doido Parece que alguém morreu nessa mesa, doido Meu Deus Tipo assim Que que é isso? Ei, doido Essa mesa é passada de geração em geração na família desse rapaz O que que aconteceu aqui, doido? Eu nem tinha visto uma mesa que eu tava com medo daquele boneco do diabo ali em cima, mano Ah, caralho Nossa, é isso aí, velho Que medo, mano Nossa senhora, véi Mano, é o satanás, velho Eu fiquei com medo agora Joga-se isso aí fora que tu ganha uma mesa na hora, doido É isso aí que tá te atrasando Mano, até a gaveta tá tipo riscada, tá ligado? O que aconteceu aqui, véi? Aconteceu Eu acho que é marca de combate E o perigo, viu, desse estabilizador aqui Mas o que que é doido? Sabe o que que é doido? É que parece que o que aconteceu com a mesa também aconteceu no mousepad Tá vendo que tá meio ali, ó É verdade, é verdade Tem uma história, mano E tem um planner azul aqui Às vezes isso aí é a mesa da cozinha também, né A pessoa cozinha aí e aí não tem problema É, oxe É isso, rapaziada Muito obrigado aí quem viu Parece que entrou um monte de galinha, né Esse quarto que cagou todo O canal do rapaziada todo mundo na descrição aí Mas não passa não, é nóis Valeu, valeu Acabou O canal do meu vai tá na descrição Ih, bons vídeos